1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 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 GO! 1, 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 GO! Só que mais pra frente que eu ainda tenho que arrumar alguns empregos aí, mano Que empresa faliu, eu tenho que acertar alguns aluguéis lá da casa que tá em débito Pode pá, mano Aí tá ligado que eu empresto qualquer quantia com pequenos juros, tá ligado? De 45% por semana É, mano, tá bom, né? Fazer o quê? Precisando? Demorou? Faz o seguinte, meu irmão Tá com o GPS aí, meu Aham, só fala isso Tu vai me encontrar no Banco 5, tá ligado? Perto da Loja 11 Certo, sim Beleza, eu falei, nós estamos chegando aí Demorou? Demorou Tá tranquilo então Tranquilo, falou Obrigadão, falou Falou É, vamos lá, meu jubileu Essa voz aí já me assustou, hein? É, ele é meio barra pesada aí, sabe? Mas parada aí Mas ele ajuda, pô Pode ficar tranquilo Aham Vamos lá É, o motorista do Uber me deixou aqui, cara Espero só que os caras não furem mesmo, né? Cheguei aí Tudo vazio Até os camelôs aqui tá vazio Tô pra me encontrar com ele aqui nesse banco Se não me engano é aqui mesmo É só esperar, né? O que é isso? Rapaz, eu tô ficando aí com medo Rapaz Tô com medo já, mano Ai, moreninho Esse é ele ali O cara, meu irmão Calma aí, patrão Ai, ai, shh Fala, papai Vai teu nome aí, meu parceiro Jubileu Vem aqui É tu que tá precisando da grana? Aham É patrão, é ele mesmo, hein? Hum Jubileu, né, meu camarada? Isso aí Chocolate Chocolate Revista ele Vê se ele tá armado ou tem, escuta Levanta a mão aí, mano Calma aí Ô, que isso aí, ó Segurança, meu querido Segurança E ó De olhar pra minha mulher vai ficar cego Não, não Tá ligado, né, meu irmão Tá ligado, né, meu irmão Tá ligado, né, meu irmão Negócio duro Eita, desculpa Tá limpo, tá limpo aí, chefe Ele tá com o que duro aí, meu irmão? É, tá com o negócio duro ali, viu Tá com o negócio duro Olhou pra minha mulher Ficou excitado Não, não, não Não, não Não, não Vou botar ele fora, hein, meu irmão Ó Cuidado, hein, parceiro Vem cá, vamos conversar Vem aqui, vem Nicolati Mala pra trás Senta aí, faz a segurança Vá E aí, Juju Opa, falei Quer dizer que você tá precisando de um conforto financeiro, né, meu camarada? É isso aí, né E aí, a gente tá falando de quantos dígitos? Cara, só uns cinco dígitos aí Bora, meu irmão Tem dia todo não Fala aí Cara, eu tô precisando Na quantia Assim, nos cinco mil Dez mil Cinco mil Hum E Como é que é? Tu vai ter condição de pagar 45% por semana, meu irmão Cara, eu não tenho isso tudo não Se eu puder fazer um descontinho aí Vem cá, eu tenho cara de instituição de caridade Tá escrito ACD na minha cara, meu irmão Não, não, desculpa aí, patrão Tá ligado que se furar É vala, né, meu camarada? Não, não, tá certo Chocolate Fala aí, patrão Fala pra ele o que a gente fez com o último cara que ficou devendo pra gente O que a gente fez com o último cara, cara? É, fala pra ele Ó, foi só assim, ó Não, 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 não Calma, calma, calma Então faz o seguinte É cinco mil, né? Isso aí, isso aí Tá, beleza Eu gostei da tua cara Vou fazer o seguinte, tá? Promoção Cadar Bahia Te dá um prazo aí de um mês pra mim pagar Aí mantém os 45% de juros durante esse mês, demorou? Ô, tá tranquilo, meu chefe Olha só, você vai vacilar comigo, meu irmão Sabe como é que é, né, tio? Tioquinho, ele tá olhando pra mim Não, não tô olhando pra ninguém Rapaz, tu tá olhando pra minha mulher, meu irmão? Não, 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 patrão, tô não Chocolate, gruda nele aí que eu vou ali pegar o dinheiro Ai E se ele olhar pra bunda da minha mulher, tu me avisa, hein, meu camarada? Olhem pra mulher do patrão por quê, rapaz? Tô não, tô não, tô não Olha pra mim aqui Não, ué Porra Tá maluco olhando pra... Tu tá olhando pra ela Tô não, cara, tô não Tem uma sujeirinha na minha brusa, não tem, dá uma olhada Eu tô olhando... Rapaz, tem que morrer, não, vai Não, 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 não Tô olhando pra ninguém, não Tem uma sujeira na brusa dela ali? Tem não, tem não Como tu sabe que não tem? Por que tu tá olhando, né? Não, 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 não Rapaz, eu vou te matar aqui agora, hein Ó, tá bom, hein Vou limpar essa pra tu, vou limpar essa pra tu aí Pegue Hum, o que que tá acontecendo aí, meu camarada? Ele tava olhando pra minha brusa, titiquinho Você tava o quê, meu camarada? Tava olhando pra brusa dela mesmo? Não, não, não Vai perguntar aí, pois Você tava olhando pro peito da minha mulher Não, 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 calma aí, chefia Ele tava perguntando onde foi que ela comprou aí Que ela achou fashion Ela achou fashion Olha só, eu vou dar o papo Sabe o que eu fiz com a minha mãe? Quando ela queimou meu arroz? Ixi, conta isso não Conta isso não Sabe, meu camarada? Não, não sei não Não tá preparado não pra escutar isso, não Eu quebrei a panela de arroz na cara dela E ela é minha mãe, tá ligado, meu camarada? Não, não, calma aí, meu patrão Então, tu tá ligado que eu não tenho pena de ninguém, né morô? Não, não, tá certo Aí, ó Cinco mil aqui daquele jeito, vai, segura aí Peguei aqui, patrão Você tem um mês, tá ligado, meu camarada? Tá certo, tá certo Chocolate? Mate, 360 E olha só Olha pra parede aí quando eu estiver indo embora Não quero você olhando pra mim, não Não, não, tá certo Sujou, chuca, sujou, sujou Vai, 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 vai Vem, chuchuca, vem, chuchuca Rapaziada Deu até a polícia Tem um mês, hein, piada Então é isso aí, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Caso você tenha gostado, deixa aquele like Se inscreve aí no canal Isso aí Quem participou desse vídeo aqui foi o VTK A Bia, o Alan, o General e o Rasmédio Deixa eu só ver Tchau, velho É isso aí Fui Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho Tchau Tchau E aí E aí